Música Direto da clínica de cirurgia plástica, doutor Carlos Fivin Hoje nós vamos falar das novidades das próteses, das cirurgias de seio, não é doutor? Hoje em dia as coisas mudam muito rápido, não é doutor? O que nós temos de novo na cirurgia plástica de seio? Na medicina em alguns momentos há uma ruptura na técnica completamente nova Que vira um marco Mas o mais comum são pequenas mudanças Claro E as vezes pequenas mudanças vão acabar gerando uma nova técnica completamente diferente Com certeza Mas em todo momento são pequenas mudanças Na cirurgia de próteses de mama estão acontecendo pequenas mudanças Pequenas mudanças de abordagem cirúrgica Uma cirurgia que já mudou bastante desde os primórdios da cirurgia A tecnologia das próteses já mudou bastante Hoje em dia as próteses estão bem melhores Elas duram mais tempo? Elas duram bastante mais tempo Porque antes a pessoa fazia a cirurgia já sabendo que ia ter que se submeter Depois de alguns anos a uma cirurgia para troca de prótese Então hoje em dia a gente tem uma gama de tipos de próteses, por exemplo, imenso A gente não tinha antes Antes era basicamente redonda, perfil alto, perfil baixo, perfil alto Hoje em dia tem uma série Sim, parecia assim um série A gente acha, a gente consegue identificar o modelo mais adequado para aquele tipo de torrex da pessoa Claro Então assim, a gente pode escolher, é mais fácil de ter acesso a uma infinidade de modelos de próteses O que é, o que é um grande ganho, não é? Porque antes a gente sabia exatamente quando uma pessoa tinha feito uma cirurgia Tinha colocado uma prótese Porque elas eram todas iguais Hoje não Como ela tem um aspecto mais natural e mais adequado ao tipo físico, tu não percebe tanto E existem pequenas diferenças técnicas, pequenas nuances Hoje em dia já é comum a pessoa associar, por exemplo, uma colocação de prótese No tempo não se fazia, colocar prótese, tá? Retirar um pouquinho de gordura do corpo e completar o resultado com um pouquinho de gordura Então isso pode ser feito Claro Então assim, aquele caso que eventualmente, um tempo atrás, ficaria muito marcado A gente pode tirar um pouquinho essa marcação com um pouquinho de gordura Caso que ficou muito aparente no meio, a gente pode preencher aquele colo Que estava muito emagrecido com as costelinhas aparecendo A gente pode preencher um pouquinho de gordura Então assim, a gente uniu a técnica da nervosculatura com um pouquinho de prótese Isso pode ser feito Essa é uma das mudanças que a gente tem ali visto com mais frequência Sempre visando um aspecto mais natural Um aspecto mais natural Já existem algumas diferenças com relação a prótese Ou em cima ou embaixo do músculo Existem técnicas mistas Que colocam parte da prótese em cima, parte da prótese embaixo Para pegar o que tem de bom em cada uma dessas duas técnicas Isso pode ser feito Então, existem técnicas low plane Existe um pocket muscular Para tentar manter a prótese mais na posição que o cirurgião deseja São pequenas variações da técnica submuscular Que vão gerar um resultado um pouco melhor também Claro A gente vai escolhendo cada caso Então, às vezes tem paciente que me perguntam Ah, doutor, que técnicas o senhor bota em cima ou embaixo do músculo? Depende Tudo depende Então, existem técnicas que servem para uma pessoa E técnicas que não servem para aquela pessoa Tem alguns casos que 100% dos cirurgiões vão indicar uma técnica E tem técnicas que vão depender Se a pessoa já teve filhos Se ela engordou e emagreceu Se a pele dela tem uma qualidade mais firme ou não O tamanho que a pessoa quer colocar Então, às vezes muda Se a pessoa quer colocar uma técnica pequena Uma prática pequena Vai com um tipo de técnica Cada vez é mais personalizado, não é? Exatamente De acordo com... Hoje em dia a gente personaliza completamente esse motivo É por isso que as pessoas têm que fazer a avaliação E acreditar naquela avaliação Claro E não é legal, por exemplo Ah, minha amiga colocou 300ml E eu achei bonito Então a minha prótese é 300ml E até hoje as pessoas Até em função de programas de TV Como a gente estava conversando nos bastidores De realities que mostram as cirurgias As pessoas vêm com muita referência E muita ideia, às vezes, até de surcida, não é? Então, o importante mesmo É tu estar com um médico que tu confie E que tu te entregue para ele Para ele fazer o melhor para a China Exatamente A gente pode... Tem vários testes para ver qual é o melhor tamanho A pessoa hoje em dia tem muita informação A gente pode mostrar fotos A gente pode colocar prótese dentro do sutiã A gente pode fazer simulações Para a pessoa ter uma ideia de como é que vai ficar o caso dela Claro E o médico já sabe como vai ficar Pela experiência ele já sabe como vai ficar O que precisa é uma comunicação adequada Para a paciente ficar o mais satisfeita possível Então, é uma cirurgia que é muito As pacientes têm muita informação Mas elas esquecem que cada caso é um caso Claro E na cirurgia mamária, por exemplo Tem pacientes que esquecem que o resultado final Vê se a soma do que ela tem de volume Mais do que ela vai colocar Então não existe prótese do tamanho ideal Claro Depende Tem pessoas que já tem 300 ml de mama Colocam mais 300 e ficam com 600 no total Tem pessoas que não tem nada Colocam 300 e ficam com os 300 da prótese Então isso é o que vai fazer O resultado ficar um pouco mais harmônico Um pouco menos Por isso que é importante Nós procurarmos o médico da nossa confiança Seja por recomendação Ou até aquele médico já está acostumado com o nosso E nos entregarmos assim, ó De olhos fechados Não é? Para poder ter um resultado bem satisfatório Nós somos direto aqui da Clínica Quim de Cidologia Plástica E semana que vem tem mais Tchau